Deputados, deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita os seus deputados e deputados que a subscrevam. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.204, 2016, primeiro turno, altera as leis nº 15.457, de janeiro de 2005, e a lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, e a outra lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013. Então, altera essas leis. O autor é o deputado Fábio Avelar de Oliveira. O relator é o excelentíssimo deputado Dorgal Andrada, com a palavra. Bom dia a todos. Só vou arrumar o microfone aqui, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, senhor presidente, deputados, deputada. Então, vou ler aqui o parecer desse projeto de autoria do deputado Fábio Avelar. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei nº 3.204, 2016, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relatório. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, projeto de lei em epígrafe, altera leis nº 15.457, de janeiro de 2005, 16.308, de 11 de agosto de 2006, 20.824, de 31 de julho de 2013. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da proposição de uma forma original. Posteriormente, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, analisando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação em emenda nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão, para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise tem por objetivo nortear a atuação do poder público para o fomento do esporte não profissional, por meio de acréscimo de dispositivos, a Lei nº 15.457, de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto. Além disso, propõe alterações em leis estaduais que estabelecem mecanismos de benefícios fiscais para o apoio a projetos esportivos. O primeiro instituído pela Lei nº 16.318, de agosto de 2006, resume-se no desconto para pagamento de crédito tributário no inscrito em dívida ativa para aqueles que apoiarem projetos esportivos previamente aprovados pela Secretaria de Estado de Esporte, SESP. Já o segundo, estabelecido pela Lei nº 20.824, de julho de 2013, baseia-se na concessão de crédito presumido do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, correspondente ao valor destinado pelo contribuinte a projeto esportivo previamente credenciado pelo SESP. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, pela juridicidade e legalidade da proposição, uma vez que o tema de esporto está relacionado ao inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. A Comissão do Esporte, Lazer e Juventude, por sua vez, considerou o projeto meritório, visto que as iniciativas nele constantes ampliam a relevância do esporte, que sempre foi negligenciado enquanto instrumento de integração social, de desenvolvimento econômico, de tolerância e de combate à violência. Entretanto, com o objetivo de aprimorá-lo, apresentou a emenda número 1, que busca alocar parte do conteúdo original nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4 da Lei 15.457, de 2005. Esses incisos cuidam, respectivamente, da infraestrutura, do financiamento dos profissionais do esporte. No ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original não implica despesas para o erário ou renúncia de receitas. Isso porque o objetivo delas é explicitar que o desporto praticado, de forma não profissional, poderá ser fomentado por meio de recursos oriundos de contribuintes que se valem de benefício tributário já previsto em lei, sem ampliá-lo. Da mesma forma, entendemos as alterações propostas à Lei nº 15.457, de janeiro de 2005, que institui a política estadual do desporto. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 3.204, de 2016, com a emenda nº 1, da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Sala das Comissões, 17 de julho de 2019. Em discussão, parecer, não havendo quem se manifeste... Sr. Presidente, eu gostaria só de parabenizar o deputado Fábio Avelar Oliveira por trazer esse projeto tão nobre, ampliando para os desportos não profissionais, uma vez que a gente entende, a gente sabe que é uma necessidade em nosso país hoje esta fomentação. Então, só parabenizar o deputado e dizer que agora nós estamos aqui julgando não o mérito dessa questão, mas, quando formos julgar do mérito lá em plenário, eu já deixo aqui, já adianto a minha boa vontade de cooperar com esse deputado. Pode. Continua a discussão, o parecer. Não havendo quem se manifeste. Encerramos a discussão, vamos colocar em votação o parecer. Em votação, o parecer. Srs. deputados, a deputada Laura Serrana, que está presente, permaneço como se encontram. Aprovado. Então, bom, a seguir, nós passamos à terceira fase da reunião e passamos à terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Dago, srs. deputados, tem alguma matéria a ser apresentada? Não havendo, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerramos nossos trabalhos e agradecemos a presença mais uma vez. Obrigado.